Fala rapaziada, o canal Bora Pro Mix tá na área pra você que não me conhece, logicamente que eu sou o Michael E eu sou o Wellington E nós somos aquele canal, pai Bora Pro Mix Família, ó, desde já, já senta o dedo no like Ative as notificações e o sininho para não perder nenhum vídeo E tem mais, família, se inscreva no canal pra você que é novo aqui, certo? Ó, vou deixar passando nosso Instagram, certo? O oficial do canal aí Lá tá todas as novidades, a gente posta tudo lá, então fiquem ligados Pai, o que que a gente tem aí hoje? Fala pra rapaziada Uma parada um tanto quanto diferente Que se trata de Zig e Nai Show de bola Mas logicamente que vocês só vão ficar sabendo depois do que, pai? Da nossa vinheta que tá top Então vem, fichando Fala família, beleza? Vou tá apresentando pra vocês o setup de hoje Que se trata de uma micro borro da Eggerman modelo Gene Um Legacy Flush Um prato Curves da Suta Rocha Pro Ruka Rocha Pro Ruka Aluminium Predator Carvão e Zarra Piteira da Suta E aquele sinicone de chama pra dar aquela ornada como, pai? Pesada Nos piques Daquele jeitão Família, fiquem ligados aí no nosso modo de preparo Que lá tá o segredo, hein? Lá tá todo o segredo Tá estouro, então chama Dabra Fala minha família Vou tá apresentando pra vocês aqui, ó Nai Passion Blend, certo? Rapaz É um fumo que já tá uma cota no mercado, né cachorro? É aquele maracujazão lá de milianos Eu fumei muito Eu não fumei muito não É, que eu cheguei até a dar uma enjoada Mas hoje a gente tá trazendo aí pra vocês novamente Vou sentir o cheiro, né? Porque nunca é demais Dá aquele cafundzinho, né? Aquela cafungadinha estoura De leve Ó Bom, maracujá, né? De leve Bem presente que daqui já tô sentindo Maracujá Mais maracujá E mais maracujá Aquele maracujá que domina o ambiente todinho, velho Olha Mano Tem frescor? Eu sinto um pouco Gente, pouco Eu sinto um pouquinho de frescor Aquele maracujá Aquele maracujá peso, né? Doce Tá ligado Tem gente que fuma muito esse maracujá, mano É Verdade Muito Só dona Ressalvinha aqui O frescor é bem suave, né? Bem suave Mas é um maracujá muito presente Muito presente Tá ligado, né? Bora lá, família Vou tá apresentando aí pra vocês Zigue, queridinha de muita gente Ziguinha Tutti Frutti Aquele chicletinho de Tutti Frutti Suave Suave Tenho certeza que, mano Todo mundo que tá vendo esse vídeo Gosto Já fumou, velho Mas antes vou dar aqui no meu café Ah, eu já fumei umas 400 vezes, pai Porque assim, você cola numa resenha, né? Não que seja agora, né? Porque agora não é momento Mas sempre que eu tava colando numa resenha assim Até você mesmo Tinha que ter alguém fumando uma zigueira de frutti, pai É incrível E, mano, o que eu gosto nela é que o cheiro aqui E o sabor dela É a mesma pegada É aquela balinha rosinha Não chega a ser nem da Porsche, mano É uma outra marca Big Big, não? Não Eu esqueci o nome da marca da balinha Mas é uma balinha que quando você abre ela é branquinha Passa e vai comendo, comendo, comendo Ah, eu sei qual que é É o cheiro dela todinha Dá um cafungues aí pra você Isso mesmo É aquela que é bala chiclete Isso, exatamente Todinha ela Enfim, mano Daquele jeitão Daquele jeitão Agora vem aquele momento mais esperado do vídeo E, família, o momento mais esperado do vídeo Aí, aquela chambrada nossa Esse bordão pesado Pai, faça as honras aí Deixa comigo E lembrando, família Piteiras higiênicas, tá? Vou falar mais uma vez Vou falar todos os vídeos Não previne contra o corona Mas previne contra a sua higiene pessoal Mesmo que tudo isso acabe Continuem usando Exatamente Que é muito importante, família Se ligue nessa parada aí Vai lá, pai Faça as honras naquele speak Família Vou estar apresentando pra vocês aí O modo de preparo Coisa simples Padrão do nosso vídeo A gente fez aí Em 50x50 Um pouquinho abaixo do pino central Certo? Esses dois fumos Tem muito melaço Passa um pouquinho lá Da cílula do alumínio Pra dar uma Uma quebrada aí no melaço Furação padrão E vem pro abraço, pai Naquele pique Naquele modelinho Ih, você é louco, ó Toma E aí? Tá bom? Deu bom essa parada aí, cachorro? Mostre O volume de fumaça Já agrada os que procuram, né? Você tá ligado Deu bom, deu bom, deu bom Acho que deu bom, mano Eu sei que é uma parada doce e tal Mas Antes eu vou dar uma hidratadinha aqui Dá uma hidratada aí E já solta a ressalva pra rapaziada Que eles são curiosos Bora lá, rapaziada Vou dar minha ressalva aqui Ó, não sei se No dia que esse vídeo sair O clima vai estar igual hoje Que já tá um friozinho Que pede um fumo doce Um fumo mais quente Uma proposta mais assim Mas vamos lá De imediato é doce De imediato é doce Não Ó, se tiver Possa ser que pra alguém Saiu um pouco de frescor Mas pra mim frescor Saiu só um por cento Um pouquinho, né? Quase nada Quase nada mesmo Porém Porém Não ficou aquela parada Tão agressiva Tão enjoativa Aquele maracujá Que você paga Injoativo, né? Cara, mano Esse maracujá não vai Não Pelo contrário Ficou pra mim Um chiclete de maracujá, mano Ficou? Ficou um chiclete de maracujá Porque você tem aquela parada Aquela presença doce Da zigue tutifruti Aquela balinha Com o sabor de maracujá Ela não vem com o sabor de tutifruti Pra mim Ela vem com aquela balinha doce Com o sabor de maracujá, mano Isso me surpreendeu Porque eu vou ser bem sincero Aqui Eu não sou tão fã do fumo zigue de maracujá Porque já Zigue não, nai Nai, desculpa Nossa, ó Tá viajando já Viajei Nai de maracujá Porque já traz essa proposta Muito doce, né? Tá ligado? É uma proposta que já não é Do meu agrado Certo Mas eu fumo? Eu fumo Diretamente com menta Mas nessa proposta aqui Me surpreendeu De verdade Então vamos lá, família Eu vou deixar meu salve Já fumei muitas vezes aí Ambas as propostas Zigue com várias outras misturas também E, cara, sempre deu bom Porque a zigue, cara É queridinha de geral A Passion Blend da Nai aí também Fumei muito Já fumei puro pra caramba Mas nessa proposta aqui Eu não lembro se eu já fiz Eu acho que pra mim Pra mim é a primeira vez Pra mim é a primeira vez também Mas casou Por mais que a gente tenha feito 50-50 A Zigue Tute Fruit Ela quebrou esse doce mesmo Não tem como Você chegar e falar Puta, mano Tá doce demais Tá puro maracujá Pelos dois fumes ser doce O frescor aí Se tiver Cara É bem baixo Bem pouco Não dá buzz Não incomoda a garganta Entendeu? Não dá pigarro Entendeu? Mas assim, meu Ficou gostoso Dá pra trazer no frio Com certeza Por ser doce Calor Calor assim Eu já não vou Falar pra vocês Trazerem Lógico Tem gosto Paladar Pra todas as épocas Que nem a gente Tá no inverno agora A gente acabou de entrar no inverno Então dá pra trazer suave Nesse clima dá Nesse clima dá Calor eu nem arrisco É, calor não dá pra arriscar Mas ficou show de bola Ficou agradável Dá pra fazer uma sessãozinha Tranquilamente Que vocês não vão se arrepender não Rapaziada Logicamente Só pra aquelas pessoas Que não gostam Que não gostam Que realmente não gostam Nem de uma proposta Nem da outra Possa ser que Não traga esse mix Mas Garanto Ó Uma parada que você sempre fala Vai agradar o público feminino Vai Rapaziada vai gostar Mano Desse mix aqui Nossa senhora Só por ter a zigue aí A mulherada já vai ficar como? Ela vai ficar chambrada Pra querer fazer Esse mix aqui Rapaziada Certo pai? Certo Você tem mais algo pra falar É um mix simples né mano É um mix fácil de se falar Tá ligado? Depois que você me passou Aí que tá o segredo Que eu sempre tenho o costume de falar Um pouco depois da queima Dos primeiros push Ela vai te trazer uma proposta Um pouco diferente Porém agora O maracujá sobressalou um pouco mais Um pouco mais né Tem o docinho? Tem Mas o docinho já ficou mais suave Já tipo Não tá só Aquele docinho igual eu falei Tipo um doce de bala de maracujá Não Já tá um maracujá mais predominante Tá ligado? Com o docinho bem de fundo Então é estouro família Eu recomendo Meu pai só recomendo O canal Bora Pro Mix Recomendo Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida lá Deixa lá nos comentários Dica de mix também Pra nós trazer no canal Que a gente sempre vai estar trazendo Certo família? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Tamo junto demais E Bora Pro Mix Tchau 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 Tchau